Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sabe onde eu estou hoje? Aqui na ponte perigosa, o córrego da ponte perigosa Já filmei essa ponte, estou aqui novamente para mostrar para vocês Estou achando um pouco a água meia escura, não sei se é porque choveu bastante ontem Mas eu estou achando as águas meia escura Não vou chegar muito perto não, porque olha o estado que está essa ponte E vocês acreditam que eu passei de carro aqui em cima? Gente, dá medo, olha Aqui gente, é o outro lado Nossa, essa ponte é alta, deve ter uns 3, 4, 5 metros É bem alta essa ponte A árvore aqui onde está, aqui em cima, olha O ponteiro dela Aqui tem um pé de bambu É daquele bambu amarelo, pessoal, olha que lindo esse bambu Muito lindo Achei um bichinho aqui, olha Na folha, que bicho que é esse será? Olha pessoal Olha que bicho diferente Aqui tudo mato em volta Olha Esse barulhinho da água é tudo de bom Eu vi uma plantinha tão bonitinha ali Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco Ali tem uma árvore com flores Os pássaros cantando Ali meu esposo foi ficar longe daqui Tem que vigiar Ai se uma onça me aparece aqui Pessoal, eu essa árvore Eu achei interessante as flores dela Não está focando aqui direito Mas ela tem as flores lilás Muito linda a flor dessa planta aqui Não está focando aqui Não está focando aqui Espero que vocês tenham gostado Para mostrar para vocês Eu chamei meu esposo para vir aqui Para ver como que está a ponte Aí ela se encontra no mesmo estado Continua perigosa Abraço aí para todos vocês Fiquem com Deus